Os motoristas que utilizam os mais de 800 quilômetros de rodovias federais entre Goiás e Tocantins passam a contar com os serviços da concessionária Ecovias Araguaia, que venceu o leilão no ano passado. A partir desta sexta-feira, os trechos das BR-153, 080 e 414, que são rota do agronegócio na região, vão contar com socorro médico, mecânico e inspeção de tráfego por viaturas. Ao longo dos 851 quilômetros concedidos entre os municípios de Anápolis, Goiás e Aliança do Tocantins, em Tocantins, foram instaladas 19 bases de serviços operacionais. A Ecovias, que vai administrar por 35 anos a rodovia, também vai disponibilizar um canal de atendimento gratuito para solicitação de ambulância ou assistência médica. Serão 20 ambulâncias, sendo 4 delas tipo UTI, guinchos pesados e guinchos leves, que cuidarão do usuário ao longo de toda a concessão. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi à Anápolis para participar da cerimônia que marcou o início dos serviços operacionais aos usuários. São 7,8 bilhões de investimentos em duplicação, em construção de bases como essa, que vão trazer segurança para os nossos usuários. Quando nós falamos de segurança, nós estamos falando de salvar vidas. Ou seja, uma rodovia segura, com raio de curvatura apropriado, com a pavimentação apropriada, com sinalização vertical, com sinalização horizontal em dia, com a roçagem. Ou seja, uma rodovia que vai estar preparada para perdoar aquele motorista, aquele caminhoneiro, que para um deslize perder a atenção. Então, vamos lá.